Fala turma, estamos aqui no episódio número 8 do Asterisco, hoje uma conversa muito especial com o André Sadi e Fernanda Paiva, o André é sócio e diretor-geral do Canal Brasil e a Fernanda é a diretora do programa de cultura da Natura, especialmente do Natura Musical. A conversa foi ótima, os dois tiveram um encontro muito especial, até porque de uma certa forma eu acho que ambos representam um esforço de construção de uma expressão cultural brasileira contemporânea mais leve, desconectada dos clichês, acho que os dois têm feito esse trabalho de uma maneira muito poderosa, cada um na sua frente, no audiovisual e na música. A gente discutiu a identidade do Brasil como um todo, a força da identidade, da cultura como uma manifestação de resistência para o momento que a gente vive, um momento tão difícil. Falamos da importância das marcas se envolverem com a cultura e suportarem não só a cultura, mas iniciativas que gerem valor para a sociedade. Falamos, passamos também por códigos identitários, que país é esse que, resultado dessa mistura, tenta isolar, se livrar do lado negativo da dimensão colonial e abrir espaço para a construção dessa identidade mais leve, mais livre. Muita coisa bacana, vale a pena conferir. Segue aí. Então, gente, André, Fernanda, que super prazer estar conversando com vocês aqui hoje por uma causa tão nobre, um assunto, um tema que acho que tem muito a ver com as nossas vidas, que é a identidade, que é a força da cultura, a força do simbólico. E a gente está vivendo um momento tão difícil no Brasil, nosso país, com tanta potência cultural, com tanta força expressiva, dessa mistura doida que a gente é, acho que única no mundo, acho que não tem nenhum lugar do mundo que tenha tantos ingredientes numa panela que foram mexidos. Isso se reflete em tudo, se reflete na nossa capacidade criativa, na nossa riqueza, nas nuances e tantos tons, tantas cores, tanto caráter numa cultura só. E a gente vê a nossa cultura sendo massacrada e a nossa identidade, inclusive como parte dessa expressão cultural, virando piada no mundo, sendo diluída. Então, eu achei esse convite pra vocês dois, foi um convite porque me pareceu fazer muito sentido juntar alguém que tem toda uma trajetória poderosíssima, única, no cenário audiovisual brasileiro, que conhece cinema como poucas pessoas, pelo menos que eu conheço, eu não conheço ninguém que conheça mais cinema do que você, André. E o cinema brasileiro tem tanta história, tem tanta, acho que a expressão audiovisual, porque eu queria tudo, tem a novela também, que é fortíssima do mundo, tem toda a nossa tradição aí de... E a fé no lugar da música, no lugar da cultura também, que vem antes da música, mas no lugar da música como um espaço, tocando Natura Musical, que é um espaço tão poderoso, tão aberto pra novos talentos. Isso tem feito um trabalho tão incrível. Então, eu primeiro queria abrir esse espaço pra ouvir de cada um de vocês, como é que vocês enxergam essa identidade brasileira hoje tão maltratada? Como é que vocês estão enxergando e sentindo cada um de vocês? Como é que você está sentindo isso hoje? O que você acha que foi mais grave? E aonde você acredita que existe um lugar de resistência importante pra gente se manter com a força que a gente tem, com a força que a gente merece? É, eu acho, Fred, que você usa muitas vezes essa expressão de arte como resistência, e eu acho que essa é a maior potência que a gente tem quando a gente fala de uma indústria criativa como essa que a gente atua, né? Porque a gente precisa o tempo inteiro questionar o que a gente vive, o que a gente tem, quanto códigos de linguagem, de valores, de modo como a gente se relaciona, pra criar o novo. E criar o novo que a gente deseja ver, né? Emergir. Eu acho que a cultura sempre teve esse papel, né? De fazer essas provocações, de trazer um pensamento crítico e de inventar essas novas formas de projetar mesmo o que a gente tem como um desejo mais coletivo. E eu acho, assim, observando movimentos, a gente sabe que quanto mais crítico é o momento que a gente passa, mais relevantes são os movimentos artísticos e culturais, né? Porque eles vão decodificar o presente e criar um pouco essa pista de futuro, né? Do que a gente quer ver emergir. Então, acho que é um momento muito importante que a gente passa hoje, né? Não só pelo contexto econômico e sanitário do que representa uma pandemia no nível que a gente está passando, mas também dessa construção desse novo simbólico, né? Assim, daqui a alguns anos a gente vai olhar pra 2020, vai olhar pra 2021 e a gente vai ter marcas muito claras dessas expressões de identidade, de construção de códigos de cultura mesmo. Acompanhando um pouco como natura musical, a gente já vê um movimento bastante pulsante, né? De reinvenção dessa identidade brasileira já há alguns anos, tentando expressar um lado mais plural, mais diverso, mais criativo, criando outras formas de representação, descolonizando nosso olhar, que a gente tem sobre nós mesmos, pra projetar algo mais contemporâneo, um pouco essa nova linguagem e que eu acho que é um marco importante nesse momento que a gente vive, que não é só pelo campo da linguagem, pela estética, né? Que a cultura faz enquanto provocações, mas inclusive enquanto uma ética de como a gente vai se relacionar pra criar esses próximos passos. Então, acho que é muito pertinente o que você traz como uma expressão recorrente de resistência, né? Mas ela tensiona ao mesmo tempo com essa potência de criação e de invenção que a gente tem nesse momento vivenciado, né? Isso é interessante porque, no fundo, a resistência não precisa ser necessariamente intencionada, né? Ou seja, talvez o artista não esteja o tempo todo, não está, acredito que não esteja, claro que em alguns momentos essa é a motivação central, movido pela intenção de resistir, mas o simples ato de criar dentro desse contexto é um ato de resistência, né? Mesmo que inconsciente, e ele contagia, né? E não é à toa que o momento que a gente vive é um momento de tanto cerceamento, de tanta limitação das nossas potências culturais, porque elas têm um poder de influência e de engajamento muito grande, né? Não é à toa que esse é o primeiro alvo, né? De qualquer regime totalitário é conter, é eliminar, é reduzir o espaço que a cultura representa, porque ele tem um poder político muito grande e, quando você quer controlar, esse é o primeiro lugar que você atua, né? É. É muito doido. André, fala você, André, fala você um pouquinho, como é que você está vendo esse momento maluco? Como é que você está vendo o nosso espaço do audiovisual que foi tão cerceado nos últimos tempos, como é que está sendo isso? Olha, é muito legal a gente estar conversando sobre isso tudo, eu ouço a Fernanda falando da Natura, em várias frases a gente troca a Natura para o Canal Brasil, o discurso é muito parecido, especialmente quando a gente fala de uma cultura plural, de uma cultura não colonizada, de uma voz própria dentro de tantas vozes que o Brasil tem e você você dá a voz a isso e eu acho que a gente tem esse trabalho muito importante de levar isso para o maior número de pessoas possível, né? Agora, resistência é um pouco a história do próprio cinema brasileiro, né? Eu te agradeço as palavras do início ali, eu não sou tão especialista assim, mas minimamente a gente percebe que o cinema e talvez a cultura também, mas o cinema especificamente, ele sempre andou em ciclos, né? Você teve alguns momentos de grande, de um período de grandes produções, né? Você teve os grandes estúdios aqui no Brasil, a Veracruz, Atlântida, depois você teve um momento importante ali de cinema novo, depois uma ocupação de mercado importantíssima nos anos 70, só que entre uma coisa ou outra, vem sempre uma tragédia, né? E é mais ou menos o que a gente está vivendo agora. O curioso e triste é que muitas vezes esse momento de seca ou de uma falta de olhar para a cultura ou das possibilidades que a cultura tem, que o cinema tem, ele muitas vezes acontece justamente num momento muito criativo, né? E que é o que está acontecendo com a gente agora. O que, você pega esse período que eu falei da Embrafilma ali nos anos 70, aí pouco depois vem o cóloro, acaba com tudo e você cai a produção toda para zero, para zero. Você não tem um governo que apoia um pouco mais ou um pouco menos e você tem que se adaptar aquilo, não, você destrói o prédio que estava sendo construído. Então, agora a sensação que a gente tem é um pouco parecida, infelizmente, né? O que o cinema brasileiro vem fazendo com as limitações que se tem aqui de recursos nos grandes festivais mundiais, e aí estou falando dos festivais mesmo, que tem uma relevância mundial, né? O Oscar é um caso à parte, ele não é nem exatamente um festival, ele é uma premiação muito voltada para o cinema americano e está tudo certo. Agora, se você pega os grandes festivais de Cannes, de Berlim, de Veneza, de Sundance, o que vinha acontecendo nesses últimos anos, e por incrível que pareça, continua, né? A gente ainda teve um filme brasileiro esse ano, nessa edição meio maluca de Cannes, no meio da pandemia, o que vinha acontecendo é uma coisa absolutamente excepcional. O volume de filmes que participavam desses festivais, cada vez mais em mostras competitivas, ganhando o prêmio, né? Ano passado, no Festival de Cannes, você tinha o Bacurau, o Vida Invisível, o Traidor, os três ali competindo a prêmios importantes, Vida Invisível e o Bacurau premiados. Você pega a lista de indicados a Cannes ano passado, esses filmes, eles estavam concorrendo e com nomes muito consolidados do cinema mundial. Na mesma competição do Bacurau, você tinha o filme do Almodóvar, o filme do Tarantino, o filme do Ken Louti, e a gente vai lá e atropela. Agora, isso não acontece pontualmente. Não acontece porque naquele ano o Brasil deu sorte de produzir três filmes fortes, ou foi uma conjunção dos astros, nada disso. Isso é a sequência de uma política que existia, que permitia que no volume de produção, e aí voltando um pouquinho para o que a Fernanda estava falando, eu acho que da importância dessa produção plural, né? Você dar voz a todas as formas de manifestação cultural, que é um desafio muito grande para o Canal Brasil, e tenho certeza que para o Olhar da Natura também, se não a gente acaba falando de nicho para nicho, e não é a nossa intenção essa, é justamente sair do nicho para além de qualquer bolha, né? A cultura não pode ser bolha, não pode ter gente a favor ou gente contra a cultura, entendeu? Você pode não gostar de alguma produção cultural, de alguma tendência, de alguma manifestação, é tudo certo, a pessoa vai gostar mais ou não, mas ninguém pode ser contra a liberdade de manifestação cultural, né? Então, quando tem esse olhar e um esforço para, infelizmente, colocar a cultura num lugar de bolha ou para pouca gente e tal, quem perde é todo mundo, que console um conteúdo que vem enlatado, e olha, a gente tem uma tendência a achar que é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? É no mundo inteiro existe incentivo para a cultura, inclusive nos Estados Unidos, tem superproduções que mudam o estado de gravação, porque ali tem uma isenção de impostos, por exemplo, e tal. Então, quando se fala que tem muita reação, por exemplo, às leis de incentivo, às vezes, porque descobriu-se um caso ou outro de um mau uso da lei e tal, claro que é um absurdo, tem que ser punido e tal, a não ser que agora que nem no Brasil ou no mundo não existem casos como esse, né? E essas leis de incentivo, elas não são uma característica do Brasil. O mercado do audiovisual, especificamente, ele tem uma dominação muito grande da produção americana, e não estou fazendo nenhum juízo de valor, acho que tem produções incríveis e tudo certo. Agora, diante desse fato, é preciso que haja um incentivo público, inclusive, para que se produza a diversidade e a identidade de cada país. E isso existe aqui, existe um monte na França, como a gente está cansado de saber, na Inglaterra, as TVs públicas com a força que tem, a BBC com financiamento de produção de audiovisual e tudo mais. Então, enfim, abrir para um monte de coisa, mas é só para dizer que eu acho que esse papel de resistência, a gente tem que manter sempre na nossa, já está na nossa essência. E o grande desafio, e eu acho que isso a gente está conseguindo fazer bem, é durante uma pandemia como essa, parece chavão, mas é realmente transformar, é chavão, é verdade, mas é transformar a crise em oportunidade. De repente, o Festival de Gramado, que não teria, não aconteceria esse ano, ele não iria acontecer, entre não acontecer e pular um ano, um festival que vem acontecendo há 47 anos, você realizar uma edição da forma que for possível, e ela aconteceu só no Canal Brasil, poxa, por um lado, o festival está acontecendo de uma maneira diferente, porque eu acho que o Festival de Cinema tem que acontecer no cinema mesmo, não é para acontecer na televisão. Tem que acontecer no cinema. Agora, se existe essa impossibilidade, que aconteça aqui, e que a gente celebre o fato de que, pela primeira vez, qualquer pessoa, ou qualquer pessoa no Canal Brasil não é aberto, mas um número muito maior de pessoas pode assistir aos filmes que estão concorrendo em relação àqueles mil convidados que estão na sala de cinema lá em Gramado. Então, existe uma consequência muito democrática de uma ação como essa, não quer dizer que ele vai sempre acontecer assim, senão ele deixa de ser um festival de cinema e não é para deixar de ser. Agora, são desafios que ficam pipocando na nossa cabeça, ano que vem vamos ver como vai ser, a gente vai manter isso de alguma maneira? Talvez sim, de repente, meus pais sempre quiseram ir para o Festival de Gramado, eu trabalho no Canal Brasil, com cinema e tal, até já foram um ano, mas por eles iam todo ano. Às vezes, eles viram todos os filmes, meus pais não têm nenhuma ligação com o cinema, nada disso e tal, né? Viram todos os filmes, viram um monte de filme e tal, não sei o que, e qualquer pessoa podia, então, são umas consequências que a gente tem que olhar com muito carinho para ver como é que a gente pode explorar mais, né? Essas novidades que estão aparecendo na vida da gente. Agora, a resistência é a palavra de ordem. E no cinema e no Canal Brasil. E eu acho, só tomando a liberdade aqui, para fazer um parênteses, André, que eu acho que tem muita correlação com o que você trouxe enquanto história do cinema brasileiro com a própria música, né? Assim, vários momentos de crises que foi preciso se reinventar, assim, como em determinado momento, no começo dos anos 2000, gravadoras não investiam mais e veio o streaming, precisam reinventar completamente a indústria, como que vai monetizar, como que vai fazer circular essa criação, né? Essa distribuição. E eu tenho acompanhado muito dessa renovação de formatos, de linguagens no momento que a gente está vivendo por todas as limitações que a gente tem. Assim, a indústria da música também é muito dependente de eventos presenciais, né? A gente é movido por aglomeração. Nesse momento, como que a gente faz? E ao mesmo tempo, a gente tem a oportunidade de democratizar ainda mais essa criação, né? Então, na hora que os artistas passam a usar cada vez mais esse ambiente digital para ter uma conversa mais direta com o seu público, na hora que vários canais, né? Começam a trabalhar nesse sentido de virar mesmo uma plataforma de diálogo, né? Direto entre o criador e o fã e criando novas formas de fazer essa economia circular. Então, também me chamou a atenção, enquanto você falava, é um movimento recorrente, né? Em diferentes estágios dessa indústria criativa e na nossa música, a gente vive o mesmo momento, né? Ao mesmo tempo, uma super restrição, né? E que está urgente para toda a indústria da música se reinventar, assim, como que faz essa economia girar efetivamente nas limitações que a gente tem, mas em termos de conteúdo, de distribuição, de acesso, de conexão mais direta, é um momento muito potente, né? Então, essa resistência ao mesmo tempo que abre potências, né? Que o momento traz para a gente é muito interessante de observar. Exatamente. Eu acho que na música ainda mais, essa ruptura e essa reinvenção, acho que foi mais evidente ainda na música. E por um olhar um pouquinho mais sutil, você estava contando, eu me lembrei, é claro, que você tem um potencial de democratização de acesso muito maior, né? Imagina, antigamente, que é conseguir construir uma coleção, primeiro de vinil, depois de CDs, depois de DVD, e aí vai jogando fora e vai trocando, mas hoje em dia você tem acesso a quase tudo. Agora, então, isso aumenta muito o alcance desse conteúdo, dessa produção artística, né? E tem uma outra consequência um pouquinho mais sutil, que foi uma frase que eu li uma vez, muito interessante, do que me saiu da cabeça. O Filipe Gless, quando esteve no Brasil, entrevistaram e ele falou, provocaram ele numa mesa qualquer, e olha só, como é que você está vendo esse momento novo da música e tal, porque não se vende mais discos, e agora todo mundo está tendo que viver de shows, a indústria está se reinventando e tal, e da grandeza dele, a frase dele foi a seguinte, olha, do meu ponto de vista, de artista, obviamente, ele falou, me parece muito interessante, porque quando o artista passa a viver do show, ele acaba tendo como consequência tocar muito mais e praticar muito mais, e eu acho que todo mundo artisticamente vai evoluir, vai tocar melhor e tal, e eu achei muito interessante, nunca me saiu da cabeça isso. Eu falei, pois é, de um aperto qualquer, de uma dificuldade, você também tira uma consequência dessa, e essa é a mesma, né? Hoje em dia é muito mais difícil fazer o que as gravadoras faziam no início dos anos 80, de projetar artistas que não eram artistas também, hoje em dia, quem não consegue subir num palco e sobreviver e montar, às vezes, dois ou três shows diferentes, tem uma dificuldade muito maior, né? Gente, eu queria puxar um negócio aqui, a gente fala muito dessa coisa, né? Essa discussão da identidade brasileira, eu penso em uma perspectiva de design, já fiz, sei lá, marca da Olimpíada, que é uma coisa que eu tinha como compromisso, falar do encontro do espírito carioca, do lifestyle brasileiro, com o espírito olímpico, esses encontros, né? Trazer os códigos que pudessem ser entendidos globalmente como códigos brasileiros. Quando a gente pensa na música e no cinema, a gente tem os ingredientes que são, obviamente, os ingredientes mais recorrentes, né? Sei lá, tem o samba como base, né? Eu vi uma frase genial outro dia, que é uma frase do Roberto da Mata, que ele diz que o futebol, a capoeira e a música operam a partir de uma única palavra, que é uma palavra de origem africana, que é ginga. Então, essa ginga está na essência da identidade brasileira para tudo que a gente faz. A gente falou muito dessa palavra lá nas conversas, nas cerimônias, né? De abertura e encerramento dos jogos e tal. E eu acho que a gente vive um momento muito importante da história planetária, né? Que é essa coisa da crítica a todo o processo colonizador, né? De tudo que a gente assumiu para a gente que não era o nosso de fato, que a gente comprou meio que como algo que estava na nossa natureza, mas no fundo era ainda ou segue sendo resquícios e caráteres que são muito mais de quem nos colonizou. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho da interpretação de cada um de vocês sobre essa identidade brasileira, tentando separar o joio do trigo. Será que é possível isso? Ou seja, o lugar existe... Primeiro, eu acho que a identidade não é uma coisa estática, obviamente, ela é um processo em construção, ela está o tempo todo se transmutando, mas a gente tem algumas bases, que são bases que são genéticas e que são acumulativas, que têm a ver com a nossa mistura, tal da mistura única que a gente falou no início, que dá um caráter, que dá uma riqueza, acho que inquestionável. Mas como é que a gente se separa? Como é que a gente abre espaço para o novo? Como é que a gente se descola do que todo mundo espera da gente e segue moldando, shapeando algo realmente proprietário? Sabe? Assim, como é que vocês enxergam isso no cinema e na música? Começa você, Fê, pela música. Como é que você vê isso? É, estamos só alternando. Eu acho que... Primeiro, eu queria fazer a provocação que se é uma identidade brasileira ou se são várias identidades brasileiras. Porque, de fato, o tamanho do nosso país continental e da história de formação, de cultura mesmo, é muito difícil você chegar em uma síntese do que é a identidade brasileira. Então, acho que tem um olhar realmente plural que precisa ser exercitado e eu acho que a gente tem conseguido fomentar e dar visibilidade muito em um trabalho de rede. Assim, acho que esse é um princípio que nós, na Natura, no Natura Musical, sempre tivemos que, para conseguir dar visibilidade, para conseguir empoderar, fomentar, primeiro passa por uma distribuição descentralizada desses recursos. Enquanto for centralizado num modelo hierárquico que decide o que tem valor ou não tem valor, você vai ver emergir apenas uma identidade que, eventualmente, representa uma grande parte, eventualmente, projeta uma parte importante dessa identidade, mas ela não é suficiente. Então, eu acho que a gente sempre teve um pouco isso como princípio, né? A forma de investir, fomentar, ela sempre teve esse olhar distributivo, né? E a forma de tomada de decisão também bastante colegiada, né? Trazendo outros olhares, outras perspectivas para poder aportar um conhecimento, uma avaliação sobre o que está sendo proposto, né? Então, eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente vem aprendendo ao longo aí de 15 anos de Natura Musical, que sempre foi uma ambição do programa, né? De ser uma política pública da Natura, de investimento na cultura, com esse foco, esse viés na música, por ter uma linguagem, né? Um campo sensorial muito próximo da nossa marca e que tem essa perspectiva, efetivamente, de conectar num campo muito emocional, né? Então, quando nasce o programa e com essa visão de uma política pública, esse era um princípio que me parece ainda mais relevante, né? 15 anos depois, a gente tem um pensamento descentralizado, distributivo, de ampla representatividade, não só do que a gente recebe enquanto projetos, como quem a gente vai chamar para avaliar e o que a gente coloca efetivamente como financiamento, como fomento para coisas que vão emergir. E eu acho que cada vez mais fica clara a importância desse olhar muito, radicalmente plural, assim, para construir essas identidades brasileiras, porque uma só não dá conta, né? Assim, a gente vê o movimento, o samba, naquele momento, a gente tinha condição de construir uma identidade. A Bossa Nova, naquele momento, que a gente detinha um poder dos veículos de comunicação, dos meios de produção, dos meios de distribuição desse recurso, você tinha condição de construir uma identidade nacional. Nesse momento que a gente vive, né? De ampla conexão via redes sociais, que você não tem tantos intermediários, que você facilita o acesso tanto da produção quanto para a distribuição, eu acho que o nosso papel é empoderar cada vez mais para que essas pontes sejam feitas, esses novos diálogos sejam feitos. E aí, a gente está falando muito de movimentos artísticos que fazem intersecções, né? Então, quando a gente fala, ah, é uma cena de um hip-hop, né? Que vem emergindo com muita força, mas não é só o hip-hop, tem uma coisa do hip-hop eventualmente em diálogo com outras manifestações, outros gêneros, né? Eventualmente, algum movimento, alguma cena mais identitária que trata de uma questão racial ou de uma questão de gênero, está em interlocução com uma outra dinâmica também de produção e de distribuição. Então, eu acho que o nosso olhar, eu acho que isso ressoa muito no momento que a gente está vivendo, sempre foi e eu acho que aponta para continuar sendo muito de fomentar essas identidades nacionais, né? Eu acho que isso faz parte da nossa característica geográfica, da nossa característica histórica e o momento que a gente vive é de um enorme poder descentralizado mesmo, assim, a partir das redes, a partir da formação desses novos coletivos. Então, não sei se eu respondo o que você fez de pergunta, Fred, mas são questões que a gente sempre coloca na mesa quando vai falar sobre identidade, sabe? Legal, muito bom, faz todo sentido. Acho que respondeu muito bem e confesso que está facilitando muito o meu trabalho e você, Fernanda. Na próxima, você começa respondendo, então. Combinado, fechado. Diz aí, André. Porque as próprias expressões são as mesmas que a gente usa. O Fred está aqui, a gente passou um ano e meio conversando sobre isso, um ano intensamente sobre identidade, sobre o que é o papel de um canal, sobre como a gente também acha que faz política pública na iniciativa privada. Você usou essa expressão que eu nunca tinha ouvido mais ninguém usar, a gente de vez em quando brinca. Chega um documentário, não é uma escolha do gestor ali do canal se a gente vai entrar ou não dependendo do documentário. Se existe um projeto minimamente bem estruturado, por exemplo, sei lá, sobre um grande cineasta brasileiro, é uma obrigação do canal Brasil. A gente se sente na obrigação de entrar nisso. O olhar é muito parecido, é plural, é acrescentando aquele S de identidades mesmo. No nosso caso, o grande desafio é a gente... Você pega os canais de televisão em TV por assinatura e eles tinham uma lógica de nicho, né? Você tem um canal de esporte, quando foi criada a TV por assinatura ao contrário, um canal de esporte, um canal voltado para o público feminino, outro canal com mais jovem e tal, não sei o quê. A essência da criação do canal Brasil, o recorte foi o cinema brasileiro. Mas esse não é um recorte de consumo, ao contrário desses outros recortes, porque o próprio cinema brasileiro já é muito diverso. você tem filmes absolutamente populares, essas supercomédias brasileiras que têm feito uma bilheteria incrível nos últimos 10 anos e tal, e ocupando um espaço fundamental para o cinema brasileiro. Você tem aquela produção que vai para os festivais, que a gente acabou de falar aqui mais cedo. Você tem outro tipo de produção um pouco mais restrita, os documentários que também são uma das melhores coisas da produção recente de audiovisual no Brasil, atingem naturalmente um público menor e tal, mas mais específico. Agora, as produções também são premiadíssimas por aí. Então, a gente até conversou muito sobre isso. A gente não tem um público somente no canal. Você tem pessoas diferentes consumindo esses conteúdos que são muito diversos. Então, a pessoa que... E o nosso desafio é mesclar ou equilibrar o que a gente cada vez mais chama de curadoria, que é um conceito fundamental para a gente ainda. E que precisa andar em sintonia com o direito de escolha. Então, não é que acabou a TV de uma vez, agora é tudo streaming, a pessoa vai ver o que quer na hora que quer. A pessoa vai... Bom, no próprio streaming acontece isso. Você vai escolher dentro do que alguém escolheu para você escolher. então, nunca é uma curadora uma liberdade absoluta. E no nosso caso, é um pouco a gente busca esse equilíbrio também entre ofertar toda essa produção muito diferente e deixar que cada um escolha como quer consumir. E o nosso desafio, voltando para uma expressão que a gente usa sem parar no canal que você usou também, é construir essas pontes. É fazer com que esse conteúdo chegue no maior número de pessoas possível. Então, assim, aula 1, primeira lição, não, não é o canal que o André está fazendo, que o gosto do André está lá e tal. Às vezes está, às vezes não está. O canal é feito, ele não é somente feito, ele é também, obviamente, mas ele não é somente feito para cineasta ou para músicos, apesar de ser muito consumido por esse meio. Agora, ele precisa ter um alcance muito maior, inclusive para esse público. Agora, você não precisa ser cineasta nem músico para ler o segundo caderno de cultura de um jornal. Então, é um pouco isso que a gente tem como conceito de construir essas pontes. E aí, você tem que ter uma sensibilidade de oferta equilibrada entre o que você apresenta e entre o que o lado de lá também está esperando um pouquinho. Eu vou dar um exemplo pontual aqui da nossa história. A gente criou há 15 anos uma faixa chamada Come Sul, de filmes sul-americanos e tal, porque a gente entendia e entende até hoje que é inacreditável como o Brasil é distante dos seus vizinhos culturalmente e tudo mais. A gente criou essa faixa e exibia filmes dentro das limitações que a gente tinha e se criou a obrigação de comprar muitos títulos por ano. Então, como a gente pré-determinava um valor, a curadoria não era tão afinada assim. A gente comprava e mostrava e achava que aquilo já ia funcionar e tal. Ou seja, a gente construiu uma ponte linda que pouca gente passava. Em algum momento a gente redimensionou ou retrabalhou esse conceito e a gente começou a equilibrar a oferta entre os filmes que a gente queria apresentar e aqueles filmes do Darin que as pessoas já vão querer assistir de qualquer maneira e que também cumprem o papel de aproximar as duas culturas cá entre nós, talvez até mais. Então, porque muito mais gente está vendo, está conversando, está gerando boca a boca e tal. Então, passou a ser uma ponte tão bonita quanto a outra, só que agora tem um monte de gente passando nela. e é um pouco o que tem acontecido com o próprio canal todo aqui. Muito antes da pandemia, quando você abre o foco para um número muito mais amplo de pessoas e tal, a gente vem vivendo um fenômeno no Canal Brasil que é uma queda de assinantes que é normal na TV por assinatura, está acontecendo no mundo todo e de uma forma inversa a audiência do canal só cresce mesmo antes da pandemia. Em fevereiro a audiência do canal foi um recorde, foi a terceira maior da história logo antes da pandemia. Você pega uma curva que está subindo, na pandemia acelerou mais ainda. Então, talvez nos últimos seis meses, eu me arrisco a dizer aqui que o período que mais gente viu filme brasileiro na televisão, claro que a pandemia ajudou. E a outra consequência daquelas que a gente falou, como é que a gente se reinventa, como é que a gente aproveita. Então, agora, já era um fenômeno que vinha acontecendo antes. Eu acho que essa é a grande vitória que a gente vem tendo e tem que alcançar, obviamente, um espaço muito maior. A trincheira ainda tem muito espaço para crescer e precisa se ocupar isso com... Agora, os próprios filmes brasileiros já têm circulado cada vez mais por aí e tal. A nossa grande preocupação é o incentivo para a produção. Os filmes estavam sendo feitos há dois, três anos e estão ficando prontos agora. Só que o fato de não ter investimento agora e ano passado não vai ter colheita daqui a um ano, daqui a um ano e meio. E é aí que preocupa. Não somente para o Canal Brasil, mas para a indústria audiovisual inteira. As produtoras estão a míngua. A míngua é um pecado. Então, existe uma necessidade urgente de se retomar de alguma maneira esses investimentos e que as pessoas entendam que cultura não tem partido, não pode ter partido. Não tem cultura de esquerda, cultura de direita, a gente olha o espelho e aí dentro da produção vai ter um olhar mais de esquerda, outro mais de direita e é natural. O mundo inteiro é assim. Deixa eu aproveitar essa deixa do André para te fazer uma pergunta, Fê. Porque eu sei pela sua história que você tinha um compromisso de não trabalhar em empresas, você tinha essa conexão forte. muito profunda com a cultura de um mundo geral e aí você está na Natura já há 12 anos, é um bom tempo e eu queria saber de você como é que você enxerga o papel das marcas, especialmente o André falando sobre a questão de financiamento, de espaço, de oportunidade, de criar um solo fértil e a gente sabe que de uma certa maneira o papel das marcas vem mudando nos últimos anos e agora com a própria pandemia isso se acelerou muitíssimo. A gente fala na Tati desse lugar do protagonismo de marca, que as marcas só assumiam um lugar de protagonistas na construção do futuro, não por gomocismo, mas para manter a sua própria relevância diante, especialmente dos novos públicos. Como é que você enxerga o papel de uma companhia que você está dentro da Natura, com quem a gente tem uma parceria há 20 anos e eu acompanho essa história muito de perto, o papel de uma companhia como uma fomentadora da cultura e existem algumas empresas brasileiras que fizeram isso na história, algumas deixaram de fazer recentemente que enfraqueceu mais ainda o setor de um modo geral, mas como é que isso pode ser uma política sustentável, uma política que não dependa só de um gestor e que sim faça sentido para a marca, para que seja alguma coisa perene, que permaneça por muito tempo para poder garantir o tal ciclo que o André mencionou, que você precisa plantar hoje para colher daqui a um tempo e manter esse ciclo funcionando, como é que se enxerga isso de dentro, o teu papel lá? Eu acho que depende muito da visão da marca, de qual é o próprio propósito, qual é a visão de mundo, visão de futuro que ela está imprimindo no mundo. Eu, de verdade, tenho muita sorte de estar 12 anos na Natura e 12 anos à frente da estratégia de cultura, estratégia do Natura Musical, que começou antes de eu chegar, começou em 2005, quando a gente lançou o Natura Musical e já naquele momento a visão da Natura era da criação de uma política pública de impacto positivo na cultura, a partir do que naquele momento era o incentivo fiscal que a gente disponibilizava. A gente tinha ali em torno de um milhão de reais de lei Rouanet em 2005, mais um milhão de reais de incentivo fiscal no estado de Minas Gerais, onde a gente tinha um centro de distribuição e a gente entendeu que aquele recurso era um recurso público, que não deveriam ser os decisores de marketing da Natura para tomar decisão do que deveria fomentar ou não nesse campo e foi aí que nascem os editais como uma forma democrática de distribuição do recurso, de mobilizar especialistas, curadores do mercado para poder orientar essas escolhas, mas ali já tinha uma semente dessa visão que em um ano dois milhões para a cultura não é nada. A gente não vai resolver o problema da cultura e da música brasileiras em um ano com um milhão da lei federal e da lei estadual mais um milhão. Mas na perspectiva do tempo isso realmente pode ser muito relevante e o momento que a gente está agora é justamente a gente está a mais de 145 milhões que a gente já investiu nesses 15 anos do Natura Musical. Já foram mais de 470 projetos patrocinados, um impacto de mais de 1 milhão e 800 mil pessoas diretamente que estiveram envolvidas nesses projetos. Então, eu acho que a visão de longo prazo e aí está muito alinhado com o propósito da marca Natura. a visão da Natura sempre foi de gerar impacto positivo e a gente sabe que esse impacto positivo não vai acontecer da noite para o dia, não é num ciclo de um ano. Então, eu acho que as marcas que compreendem que trabalhar no campo da cultura tem um compromisso mais de médio, mais de longo prazo, mas que ao mesmo tempo tem uma fortaleza muito grande para além do impacto em cultura como um propósito mesmo do que seria de responsabilidade social corporativa ou de investimento social privado, isso tem uma oportunidade gigante de conexão com a própria marca, de geração de valor, de atribuição de valor para narrativas, para posicionamentos, para gerar conexão emocional com o que a marca está querendo traduzir, propõe quanto um lifestyle. Então, eu acho que essa intersecção da vocação de um investimento que traz uma legitimidade, traz uma credibilidade, traz um endosso para operar nesse campo, ao mesmo tempo que tem um pensamento sobre como que você faz essa ponte com o seu target, como faz a ponte com os seus valores, a sua comunicação, a sua estratégia de marketing mesmo, é o que traz esse equilíbrio para dar essa longevidade para o programa. E esse ano tem sido um movimento bastante importante porque a gente gosta de efemérides, então 15 anos a gente sempre tem que parar e falar o que fizemos até aqui, faz sentido a gente continuar fazendo do mesmo jeito que a gente tem que renovar para dar um fôlego novo. E a gente começou essa reflexão sobre o Natura Musical no ano passado que era a efeméride dos 50 anos da própria Natura. e que foi um momento que a Natura fez esse manifesto, posicionamento, o mundo é mais bonito com você, que fala muito sobre essa visão de quais são os compromissos, quais são as ações que a marca vai se comprometer para regenerar a vida, regenerar o mundo que a gente está, mas ao mesmo tempo com muita consciência que sozinha a marca não vai conseguir fazer muita coisa, que a gente precisa mobilizar muito mais gente nesse campo. E por isso é o mundo é mais bonito com você. No momento que a marca faz esse convite, a gente compreende que o papel da cultura e da música é ajudar a fazer essa ponte. Existe uma nova linguagem, uma nova ética, uma nova estética sobre sustentabilidade que a cultura tem muito a nos ensinar, a gerar uma conexão emocional, um engajamento com essas causas, com esses temas, com esses compromissos de sustentabilidade. Então, isso também trouxe um fôlego novo para o Natura Musical. E este ano a gente tem exercitado muito uma expansão do programa para além do fomento à música brasileira como construção de identidades, como era a trajetória que a gente vinha trabalhando até então, mas expandindo para também emergir esses discursos, essas narrativas e formas de gerar engajamento com pautas sociais sobre diversidade, inclusão, acessibilidade. meio ambiente, causas como Amazônia, questão de resíduos, até mesmo econômicas como emergência de novos modelos de produção, de distribuição, de circulação, de riquezas. Então, a gente começa a entender o Natura Musical também com este outro papel. Então, eu acho que essa conexão direta com o propósito da marca, essa visão de longo prazo e que pode ao mesmo tempo gerar um impacto positivo para a sociedade, que isso vira um ativo para a construção da marca, eu acho que isso é uma chave que traz essa relevância e essa longevidade para o programa. Maravilhoso, maravilhoso. E é isso que você fala, de que parece que o que é fundamental para garantir longevidade para essas estratégias e para essas conexões entre marcas e qualquer tipo de ação que gere valor para a sociedade, porque a cultura é um dos caminhos, tem muitos outros, é exatamente que essas iniciativas nasçam do que a gente chama de lugar de potência, ou seja, de um lugar que tem conexão com o propósito, com o DNA, com a vocação, com a razão de existir daquela companhia e não simplesmente uma iniciativa que está na moda hoje ou está na moda amanhã. Pois é. Isso é o que faz a grande diferença. Exatamente. Acho que é muito por aí, sim, só para complementar um pouquinho, eu acho que isso que você está falando, Fred, é super importante e fecha um pouquinho o que a Fernanda estava dizendo, se cria um núcleo que tem que ter uma verdade dentro daquela empresa, não pode ser a iniciativa de alguém que chegou e achou que vamos usar aqui os recursos da lei Romney e vamos aproveitar e ter uma contrapartida, é um dinheiro que a gente já ia pagar mesmo, vamos ter uma contrapartida de marca aqui, não. Não é de oportunidade. É, não é pela oportunidade, quando isso vira uma política e a essência de crença mesmo dentro da empresa, a coisa acontece de uma forma muito mais orgânica e a partir desse núcleo inicial, que no caso da Natura é a música, vão se abrindo as outras possibilidades. A gente tem até uma história curiosa, vou confessar uma história que a gente sempre namorou a Natura à distância, aqui no Canal Brasil, olha, a gente faz tanta coisa parecida, volta e mexe o saco, manda um monte de coisa, fazendo negócio de música, 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 e de repente o que a gente fechou no mês passado, se não me engano, foi um plano de meio ambiente, que era uma amostra que a gente tinha e tal, não sei o que, porque também não é o foco base nosso, nem deles, agora é uma consequência do olhar que eles têm como consequência para o meio ambiente e que a gente também, né, agora essas coisas acontecem de forma orgânica, então elas têm muito mais valor, não é um, que bom que está todo mundo falando agora de racismo, que está todo mundo querendo falar sobre a cultura negra, e os valores e tal, a gente, é preciso dizer, faz o espelho, que é o programa do Lázaro Ramos no canal, desde 2005, a gente devia ter feito antes ainda, agora faz e fala e abre espaço para essas pessoas se manifestarem, para todo mundo se manifestar e tal, a mesma coisa na diversidade, né, a gente tinha Laerte apresentando um programa, porque, aí saiu Laerte entra a Linda Quebrada e Júlia apresentando outros programas e tal, é um espaço que a gente organicamente acredita que deva ser, que a gente deve oferecer, não é o Canal Brasil que ocupa esse espaço, a gente oferece o espaço para que as pessoas e os artistas ocupem esses espaços, entende? E, inclusive, a relação que se tem no canal de produção de conteúdo é diferente pelo que a gente ouve deles, do que acontece em todos os demais, a interferência nossa na produção é muito pequena, inicialmente no conceito e tal, mas a gente entende que se eu estou chamando aquele especialista para vir aquela pessoa que, enfim, vou dar um exemplo aqui no som do vinil, o Gavan, o Charles Gavan faz o programa sobre os discos e tal, não sei quanto tempo o Charles é um puta músico, um puta pesquisador e tal, e conhece tudo da história brasileira, é claro que a gente tem todo o direito de conversar sobre o programa, sugerir e tal, agora, em última instância é a curadoria dele, quantas reuniões ele já teve, é que nunca chega em paz, que é a relação muito tranquila, agora, é o canal que sugere eventualmente um nome para que ele faça, parece pequeno, mas não é, é uma diferença importante, é a gente que eventualmente sugere um disco e ele vai, às vezes, acha legal ou não fazer, entende? então, agora, isso tudo acontece se for um pensamento enraizado, né, se o objetivo for realmente esse, de se ocupar o espaço de, dentro desse universo cultural que cada um de nós está trabalhando, porque, como moda, vem e vai, e vira a história que a gente falou no começo de ciclos e tal, então, e é difícil aqui, porque, né, quantos anos a Natura, desde 2005, são 15 anos do Natura Musical, o Canal Brasil está fazendo, fez 22 anos agora, enfim, então, é um projeto realmente de longo prazo e tem que ser mantido uma coerência, acho que até maior do que nós, que hoje estamos lá, né, que amanhã, que quando a gente sair, que tem quem conduz esse bastão, né? Isso é maravilhoso, porque eu me sinto muito privilegiado de uma certa maneira de trabalhar com vocês dois, por exemplo, né, com empresas que têm espaço para isso e de uma certa maneira eu, a gente também tomou uma decisão como empresa, né, Tátio, de realmente nos conectarmos com as marcas e as companhias que tivessem o interesse de assumir, de comprar esse tipo de briga, né, de assumir esse papel, sei lá, Ecos, levantar a bandeira da Amazônia mesmo, ser uma marca ativista mesmo, eu acho que cada vez mais esse será o papel das marcas, as marcas são maiores do que estados, se eu for pensar lá, vai ser maiores de economia, 53 são companhias e se essas companhias não estiverem plugadas em movimentos que possam fazer o mundo ser melhor, não vai ter mundo para elas existirem, sabe, não vai ter gente para comprar o que elas estão vendendo, então nem que seja essa a intenção primeira e não só a elevação do nível de consciência dos líderes, que também está acontecendo, by the way, mas que aconteça sim, está acontecendo, porque tem novas gerações chegando, cara, tem novas gerações, sabe, agora tem CEOs, assim, são segunda, terceira geração de companhias que o cara já vem com outro mindset, sabe, a gente tem clientes nas empresas, nas empresas, então isso faz muita diferença, mas é uma sorte, um privilégio poder estar do lado e ter conversas do nível que a gente tem historicamente, né, Fê, quantas conversas a gente já teve? Muitas, e que bom, ainda teremos mais, né? Teremos muitas, e com o André também, a gente passou por esse processo de revisão da identidade do Canal Brasil, que para mim foi, assim, um desafio incrível, porque passou muito por essa conversa que a gente está tendo aqui, uma reflexão sobre a identidade do próprio Brasil, e que Brasil é esse, né, que o canal queria retratar, e aí eu acho que tem uma coisa muito legal de vocês dois, no papel que vocês estão, que vocês falam exatamente sobre uma perspectiva contemporânea dessa identidade brasileira, né? A gente, de uma certa maneira, no trabalho do Canal Brasil, a gente tentou trazer, quer dizer, é uma marca que é responsiva, que ela responde, ela está o tempo todo conectada com o meio, então, o Gil faz um acorde no violão e a marca reage, né? A marca está reagindo, ela está viva, e ela tem a dinâmica e muda o tempo todo como o Brasil, né? Era um pouco essa a intenção, porque, e aí eu acho que vocês dois têm isso, vocês dois operam numa frequência muito provocativa dessa, da evolução desses códigos, desses signos brasileiros, e foi engraçado porque a gente estava conversando não sei na casa de quem que estava tocando um sino da sua casa. Maravilhoso! E eu me liguei, cara, isso é um código, o sino, a igreja, perto da minha casa no Rio também tem uma igreja que eu adoro ouvir aquele som, mas isso é um código identitário, né? A igreja pega isso e traz como um marco da sua identidade e a gente, a identidade é construída pelo acúmulo desses marcos, né? Sim, sim. Então, sei lá, eu fico aqui pensando... assim, de verdade, momento mais livre aqui, mas tocou o sino, o sino, ele toca ao meio-dia, seis horas da tarde, ele dita para mim alguns momentos do dia, agora é o momento que eu começo a desligar um pouco para parar, para ir preocupar com a alimentação. E às seis horas da tarde, na hora que toca o sino, eu vou parando as minhas reuniões porque tem uma hora que tem que acabar. Então, é engraçado que como um código, né? Que a gente carrega, eu sou do interior, né? Minha família é de Minas, sempre fui criada no interior Minas e São Paulo, o símbolo do sino, ele marca esses rituais, né? Sim, total. Hoje, no meio de uma pandemia que a gente vive nesse mundo da tela plana, ele continua, para mim, ditando um pouco esses ciclos, né? Eu achei interessante. Aconteceu, eu ainda pensei em desligar, mas eu estava bem na hora da fala, deixei acontecer. Eu adorei, na hora, isso ativou em mim essa importância de que todos os dias, nós aqui, nos nossos trabalhos, estamos ajudando a criar códigos, né? Ingredientes identitários, seja na música, seja no cinema, seja no design, enfim, na política, porque todos nós temos uma atuação política, né? Acho que isso é uma outra coisa também que nos une, que acho que é um propósito maior, assim, a gente está no nosso dia a dia, mas a nossa cabeça e o nosso espírito estão o tempo todo, eu acho que, com uma ambição maior, né? De estar ajudando a botar mais uma pedrinha nesse quebra-cabeça, que é o Brasil, né? O Emicida fala uma coisa que eu achei em área, ele fala assim, a cultura brasileira é um ovo mexido. Eu acho muito bom, assim, é um ovo mexido, né? E a gente está lá, a gente está lá na frigideira, para lá e para cá, assim, meio ovo, né? Imaginei agora a frigideira como um ovo mexido. Mas é isso, a gente faz parte dessa miscelânea maluca, riquíssima, em que eu sou absolutamente fã, eu acho que não é à toa que a gente é o que a gente é e acho que o espaço que existe para a gente avançar é enorme, porque, e aí eu volto lá sempre para a minha referência ancestral que é a natureza, né? A natureza, ela é obcecada por geração de diversidade, ou seja, quanto mais diverso é um ambiente, mais rico ele é. Então, uma floresta tropical, por que a Mata Atlântica é o que é? Porque ela é uma das dos ecossistemas mais diversos que existem no planeta. Então, diversidade é sinônimo de fortalecimento da vida. O Brasil é o país mais diverso que existe. Por mais que a gente ainda não, talvez ainda não tenha encontrado essa identidade que transcenda, se é que isso é possível, né? Assim, um lugar onde a gente se sinta já desplugado das nossas âncoras coloniais, onde a gente já tenha tratado a questão da miscelânea de raças de uma maneira saudável, pertinente, equilibrada, o processo, pelo fato de a gente ser tão misturado, já é incrivelmente rico, né? E a gente, por sorte, está no coração dessa geração de mais riqueza no cinema, na música, no design, acho que a gente tem também, sei lá, nas artes, em tantas tantas frentes, né? E essa devia ser a vocação da identidade do Brasil, na minha opinião, devia ser a indústria criativa, né? Acima de tudo, eu acho que esse é uma miopia, miopia política, né? Não tirar partido disso e realmente avançarmos nessa direção com força, com concentração de investimento, né? Não só das empresas, mas dos estados, né? Dos estados, de um modo geral. Gente, olha, muito bom, adorei o papo, esse papo tem que continuar em algum momento, eu espero que no embarque. Claro. Aguardo ansiosamente esse momento. Vai ser muito bom. E olha, eu acho que rolou uma liga muito incrível aqui, a gente tem que se encontrar pessoalmente, né? Muito legal. Trazemos outras pessoas também para essa roda de conversa, de música, de batuque, de selado. E a gente documenta e filma isso e faz o nosso Borogadó. Muito bom. De verdade, Fred. Obrigada ao convite e fiquei muito feliz e muito entusiasmada com a nossa conversa. André, que prazer ter esse momento de dividir essa conversa contigo. A gente não se conhecia ainda e de verdade a gente tem muita coisa em comum, né? Mais até do que a gente imaginava. Então, foi um prazer e espero ter oportunidades aí de novas trocas, novas conversas com vocês. Muito, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos. Obrigado também, Fred, pelo convite. Adorei. Já tinha ouvido falar da Fernanda, conhecia de nome só, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Além do prazer de perceber muita coisa em comum, eu confesso que tem uma sensação muito gostosa aqui de não se sentir tão sozinho. Sim! Às vezes a gente acha que está falando outra língua, né, André? Contra todo mundo, meu Deus do céu. Por que fazer isso? É isso aí. Você vai co-produzir um filme que você pode comprar depois, que é muito mais barato comprar? Não, não. É porque é diferente você co-produzir um filme e ficar dentro do filme com a sua marca, não por um, por cinco, dez, trinta, cinquenta anos o filme existe ainda. É, exato. É muito essa sensação de... Eu confesso que eu fico muito feliz de sentir que a gente busca caminhos muito parecidos, assim, vamos conversar um monte no bar, na hora da igreja, quando vocês quiserem. Também. Quando der seis horas da tarde a gente já pode abrir um vinho. É, isso. Pronto. Vamos tocar os sinos pra gente já falar do WhatsApp. Muito bom, gente. Mas foi ótimo. É verdade. Vamos repetir, com certeza. Vamos, sim. Vamos embora. Beijo. Beijo. Valeu. Valeu. Beijo. Valeu. Beijo. 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 A CIDADE NO BRASIL